Parnaíba em dois mil e vinte e dois comemora cento e setenta e oito anos. Até aqui, construímos uma cidade para o povo. Parnaíba que cresce na saúde, educação, geração de emprego, na cultura e turismo e também desenvolve um trabalho social invejável. Uma cidade administrada com amor e competência, um povo ordeiro e trabalhador. E para festejar essa data especial, vamos ver. Dia treze, calcinha preta. É da calcinha que eu gosto, carrego no coração. Inverno ou verão, estou esperando você. Dia catorze de agosto, grande show evangélico. E no dia quinze, para fechar com chave de ouro, da T-Girls. Marcia Felipe Mara Pavanelli Parnaíba, cento e setenta e oito anos.